Candidato aprovado, melhor classificado, tem direito à prioridade na escolha de sua lotação? Meu nome é Agnaldo Bastos e nesse vídeo vamos falar sobre este assunto. Este é um outro tema muito interessante que aborda polêmicas e, infelizmente, a administração pública age com bastante ilegalidade nesse quesito que envolve prioridade de escolha de lotação do candidato melhor classificado. Então, o concurso público visava o preenchimento de vagas para determinado órgão e o candidato mais bem classificado ele tem preferência, ele tem direito de escolher a sua lotação em relação aos candidatos que atingiram uma nota inferior. Esse é um sistema meritocrático, esse é um sistema que a própria administração pública está sujeito ao princípio da legalidade, ao princípio da impessoalidade e da moralidade. A administração pública, ela não pode estocar vagas e somente numa situação de um candidato com uma posição inferior ter direito a preencher aquela lotação, sendo que, às vezes, um candidato mais bem classificado não é oportunizado a ele a escolha daquela vaga naquela localidade. Infelizmente, a administração pública, em algumas situações, acaba agindo com essa arbitrariedade, acaba agindo com esse apadriamento. Supondo que uma pessoa ali dentro da gestão pública tem um parente que está aprovado em um concurso público na posição, supondo que seja na posição 50, e na hora que chega a convocação dos candidatos, aí vamos supor que vai convocar primeiro 15 candidatos para um respectivo cargo. E aí faz o edital de convocação para escolher as localidades que têm vagas disponíveis para a pessoa preencher. E aí, supondo que naquela cidade, naquela pessoa, o gestor público não manifesta que tem vaga disponível ali e segura aquela vaga, deixa só as outras localidades disponibilizarem as vagas, os melhores candidatos vão preenchendo aquela vaga, aí na hora que aquele conhecido daquele gestor público vai ser convocado ali na posição 50, às vezes é uma posição mais atrás, aí ocorre essa nova convocação, aí eles disponibilizam essa vaga só para gerar ali a convocação daquele candidato específico para aquela vaga. Vejam só, uma manobra administrativa ferindo completamente o princípio da moralidade, o princípio da isonomia e até mesmo a meritocracia que envolve os concursos públicos. Portanto, o próprio Tribunal Regional Federal vem reconhecendo em diversas decisões que candidatos melhores classificados têm prioridade na escolha da lotação, tá bom? Já teve situações de decisões, eu estou, inclusive, aqui com uma decisão onde aconteceu uma situação similar a essa, onde um candidato foi preterido para um outro candidato pior classificado, onde ele escolheu um local de lotação que estava disponível na época, mas não foi disponibilizado para os candidatos que estavam nas primeiras posições e só foi disponibilizado para o candidato ali que estava na posição acima de 50, sendo que já havia vaga disponível. Portanto, houve ali uma má fé da administração pública. Logo, qual que é o entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais regionais federais? É no sentido que candidato melhor classificado tem prioridade na escolha de sua lotação na localidade que estiver disponível ali, tá bom? Ficou claro, pessoal? Gostou da nossa dica? Se inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e se você tem algum questionamento, deixe aqui nos nossos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.